O Senado da Rússia autorizou nesta quarta-feira o presidente Vladimir Putin a ordenar bombardeios na Síria. A permissão foi concedida poucas horas antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à ameaça terrorista. Sergei Ivanov, chefe do gabinete presidencial, confirmou que o consentimento para o uso da força militar no exterior está relacionado com a guerra civil no país da Ásia Ocidental. Ele explicou ainda que a licença diz respeito apenas a bombardeios aéreos e excluiu o envio de tropas terrestres. Segundo Ivanov, a iniciativa é temporária e está de acordo com o direito internacional porque o presidente sírio solicitou oficialmente à Rússia uma ajuda militar no combate ao grupo Estado Islâmico. A última vez que o Senado russo concedeu ao presidente recorrer às forças armadas no exterior foi em março de 2014, antes do envio de tropas de elite do país para concretizar a anexação da Península da Crimeia, pertencente à Ucrânia.